Fala aí, pessoal! Aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo com esses cabeçudos malditos, galera. E hoje parece que vamos terminar a nossa épica série aqui com o Nick Mastermafew. E aí, pessoal? Tão bem em people? E aí, pessoal? Mais uma vez o McPhil vai ficar pra trás. Boa, boy! Boa, boy! Com o Zeme. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, não abra uma porta. O quê? O rádio? Olha aqui, olha aqui, já querendo entrar. Olha aqui, olha aqui. Já matou. Até é boa, boa, boa. Acelio, senhoras. Aquele será o fininho, meu filho. Fininho, pó de ferro. Pó de ferro pra bater na luz e dar choque. Olha lá, não, não, a gente quer uma chata. A gente quer uma chata aí, uma luz. A gente tem a rica, mete tudo na luz. Eu tenho mais chatos. Tô mais chatos. Então, vai, já pegamos o carro aqui. Cara, eu vou subir aqui bolado, mano. Tô subindo, hein? Tô subindo, subindo. Ah, eu subindo aqui. Tô com o Venom. Ah, bora, bora, bora. Isso aí, se não for por aqui. Eu vou limpar no corredor, é por aqui, é por aqui. Bora com o pé do Venom. Não, o pé do meu filho, o pé do meu filho. É o pé do meu filho, o pé do meu filho. Não, velho. Por que tem culpa pra mim? Meu Deus, que chatos. Por que tem culpa eu? Aqui, ó, aqui, 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 aqui. Meu Deus. É aqui, é aqui, tá aqui, safe zone. Ui, quem é isso, cara? É pra aqui, meu filho. É onde eu tô, aqui, eu tô. Não, é não, é onde tá o Venom. Eu tava o símbolo da safe zone. Oh my God. Caraca, esse mapa é gigante, velho. Eu tô lá em cima. Cuidado, cuidado. Por onde que eles foram? Ah, eles foram tomados. Oh, o exército já tá aqui, galera. Venom, venom. Oi, oi. Eu não vi isto. Eu não vi, não vi, mano. Corre, Nick, corre, Nick. Tu corre, caralho. Peraí, tem que me curar. Eu não vi, mas. Eu não vi, mas. Puts, quase morri. Eles tão lá embaixo, mano. Tu? Mas o que que eu só vou fazer lá embaixo? Não sei, o que eu pensei que eram vocês. É sempre a subir. Tem sim, é literalmente sempre a subir. O que tá aqui? Não. Quando eu viro uma, Phil, já sei que é no sentido contrário. Exato, vai ao oposto. Eu tô indo atrás dele agora, eu vou me ferrar. Mas é, por acaso, é por aqui agora. É, eu tô com cima vocês aqui. Não me ameace. Não me ameace. Fecha, meu filho. Quando Nick chegar, a gente fecha. Já vai, já vai. Boa, boa. Peraí, agora é por aqui. Agora eu vou sentar aqui na minha casa. Vou sentar aqui na cadeirinha e ficar de olho. Não, 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 não. Não, tá o botão pra clicar. Vejam lá o botão. É lá em si, é aqui. Ui, já cliquei. Já vi, já cliquei. Ah, temos que apanhar 13 depósitos de combustível pra ligar qualquer coisa, pessoal. 13, tem aqui uma. Tá, peguei um. Ah, tá ali espalhado. Os depósitos tá brancos pra gente. Estão, 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 estão brancos. Estão brancos, estão brancos. E temos por aqui no gerador. Ai, 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 fantaimimi. Aqui, 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 volta, volta, volta. Peraí. Tô indo, tô indo, tô indo. Olha, já tô indo apanhar alguns. Boa, master. Tês um grande amigo de bosta. Então, tá aqui o bicho me matando, mano. Também tô apanhado. Ai, não vi, não vi. Tá aqui meia hora, o bicho me atirando, velho. Tô subindo, tô subindo. Mas vou pensar o que eu tinha tais dado. Eu tava a tentar, mas fui apanhado. Mas já que já tá... O Nick tá gelado de lacerar. Vamos ficar junto, master. Mas o Nick tá sozinho lá em cima agora. Pera, 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 pera. Morri. Morri muito rápido, meu. Oh, cacete. Eu já me cheguei a desfirmilhador. Maluco, eu tava a apanhar os barris. Maldito. Tô bisqueado em gasolina. Era aí. Ai, caraca, tão me curando. Os bichos tão me matando. Era aí. Maffil, traz um, traz um, traz um desses, Maffil. Vou levar. Traz já um, que eu já levaria este lá pra cima. Se vocês virem algum desfirmilhador, ou assim? Vou, sim, sim, sim. Tô ok, no chão. É o outro. Oh, Goomba. Vocês fizeram um, 13. Sim, sim, já voltou para o segundo. Meu Deus, eu roubei aqui o medskate do Nick. Pô, e um desfirmilhador, um desfirmilhador. Alguém tem que abrir as celas, velho. Tem que abrir as celas. Sim, é com alavanca, meu filho. É só procurar as alavanca. Ah, achei, achei, achei. Eu tô à procura de um desfirmilhador. Eu não consigo sair daqui, mano. Eu vou procurar barril também. Sim, vai, vai. Eu tô só à procura de um desfirmilhador. Como é que abre a cela? No início da fileira de cela tem uma alavanca. Uma alavanca é só clicar no E. Aí abre todos antes da sequência. Eu vou colocar o terceiro já. Por onde estás a descer, meu master? Ah, tá aqui. Ah, agora não desfi. Pronto, coloquei. Mas não abriu toda a fileira. Tem um aqui, eu não consigo abrir ela. Há uns que devem estar avariados, Venom. Bem, vou acabar estes aqui. Opa, Goomba, não. Usou? Acabei de usar. Ah, abriu, abriu. Pega lá, pega lá. Vou só matar estes aqui. Há muita vida perto do gerador. Vocês precisarem de vida. A gente precisa de quantos negocinho desses? Treus. 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 Tem quatro. De onde que bota? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É no gerador mesmo. Só que eles não podem bater. Então cancela. Ok, ok. Ok, já estou com mais um. Reloading. Reloading. A gente sabe quantos tem, tem cinco de treze. Cinco de treze. Meu Deus. E aqui, vou levar mais um. O Muffield está... Muffield. Mano, eu estou com um negócio do Boomer na cara. Pois, é isso que eu queria perguntar. O que é que tu tinhas? Acho que está, mas por que era que tu me suja. Enfim. É, né, Master? Não, não, não. Não sejam assim. Não sejam assim. Vocês são do pior. É de pioria, Master. Não, mas onde é que são? Estou a levar mais um, mas alguns chatos estão longe, meu. Alguns estão ficando demasiado longe. Gosta. Ah, está abrindo lugares para a gente ir. O que? Agora demorou de tanque. Tanque. Hora do tanque? Hora do tanque. Não quero assustar ninguém. Relaxa. O tanque está vindo em mim. Não, não, não. Aê, está aqui! O tanque? Não, não. Corre, mafiozinho, corre, mafiozinho. 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 Eu estou pegando... Espera aí, deixa eu pegar isso aqui primeiro. Espera aí. Ah, eu tenho que levar mesmo na mão a gasolina, mano. É. Sim, 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 sim. Não pode te disparar. Isso é tramado. Isso é tramado. Só pode te dar tipo com ela na cabeça deles. O mafio está no chão. Estou aí, mafio, espera. Estou no chão, não. Eu estou... Matei, 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 matei. Ok, ok, ok. Boa, gudinho. Caraca, eu sou muito brabo. Mas eu estou aqui sozinho, velho. Não é brabo nada. Ah, meu Deus. Que bichos. Jatos. Ah, não dá para passar aqui. Estou a levar mais um. Estou a levar mais um. Vamos. Alguma, vai. Mas eu não quero ir comer... Ah, não, gordo, não. Aonde Seste tinha vida? Ah, eu não pedi um gerador. Olha aí, olha aí, veneno. Ah, nice, nice, nice. Estou precisando da gaiola, galera. Não estou precisando, não. Vou ver. Estou escuro na minha cara. Oh, meu Deus. Ah, isso aqui acho que nem vai ser tão difícil assim. Ah, eu estou preso. Cai. Olha que eu queio. Eu já voltei sozinho, rapaz? Eu sou... Eu me salvo eu mesmo. Ah, eu te ardei, te ardei. Preciso de ajuda. Estou aí, estou aí, estou aí. Estou chegando, estou chegando. Como é que o cara desce? Ah, porra, caí. Espera, já estou de ajudar. Vou ajudar. Eu estou caçando aqui. Me chama, Phil. Estou. Estou no chão, estou chegando. Estou chegando, estou chegando. Estou matando, estou matando na escola. Ok, ok. Chegou o teu amigo, mafio. Valeu, veneno. Valeu, veneno. Vai, mafiozinho. Levanta, gordinho. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, gordinho. Pronto. Só estou vendo, só estou vendo. Ai, splitter. Corre, 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 corre. Eu já vou para outro gozelo. Está caindo baixo. Aqui nesse não tem mais nada. Agora a gente tem que passar... Tu não tem medkits, não? Eu já não me levanto de novo. Espera, deixa eu matar esses bichinhos. Toma medkits, toma medkits. Não... Não vale a pena poupar a medkits. Mata aqui esse bumba aqui, ó. Morre, morre. Nossa, eu estou muito preto de vida. Vai tomar medkits, sim. Eu só tenho uma pílula. Com minha pílula e... Não me matei, não. Então, mas é pílula. Toma uma pílula, velho. Muito bem. Para o crescimento de cabelo. Pensei que era para o crescimento de outra vez. Ah, não. Beleza, cheguei aqui. Não, eu é que cheguei aqui. Achei alavanca, sou... Pera, pera, pera! Me matei, me matei, me matei, me protege. Oh, meu Deus, ficou fácil. Oh, mafio, eu estou mais cheio agora, mano. Ah, não, é o master que está aqui do meu lado. Pera, estou só a encher isto. 8 de trelo. Ah, falta os vacinos. Ah, quem é que arrebentou o gordo ao pé de mim? Não, foi eu não. Não, já li o mafio, arrebentou o gordo. Eu é que não fui. Nem eu, estou aqui embaixo, mano. Ih, tem dois barril de gasolina aqui, ó. Ah, eu já estou aí, só livrar... Vem cá que já está aberta, é só pegar. Mas não consigo sair daqui, meu. Já estou indo. E tem um barril de gasolina ali embaixo. Pronto para pegar, alguém pegar. Eu vou pegar também, vou levar esse. Não, só pode levar um. Não, eu sei, vou levar esse e volto aqui e ele pega aquele. O que aconteceu? Fantasma. Ui, ui. Bom, tem que ir mesmo lá para baixo. Aqui, não há... Puto. Nossa, o gerador gasta muita gasolina. Vai tomar lá, hein? Pô, gente. Né? Mano, eu vou me curar aqui rapidinho. Uhum. Cuidado. Ah, ele está vindo um monte de bicho, mano. Na hora que eu estou me curando. Não, 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 larga. Vamos lá, tirco o Nicky. Comigo? O Goomba está escondido aqui. Não se vê. Amo aqui. Vem, 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 vem. Eu estou subindo com mais um. Amo aqui, amo aqui. Nossa, eu não consigo sair daqui agora, mano. Eu quero ir buscar. Vai. Dez de treu. Só faltam três. Somos três. Se cada um for buscar um... Beleza, então vamos. Então vamos. Eu também vou buscar um só. Busca umzinho, busca umzinho, Nicky. Busca umzinho. Traz um do céu aí, Nicky. Falaram que no céu é marmurado. É aqui, é borla. No céu tem pão? Tem pão, Nicky? Tem pão, tem. Tem que ser. Tem só tempão? Olha, eu não sou. Você vai perguntar isso. Como que sobe? Como que sobe? Olha o tanque ali embaixo. Vamos matar ele enquanto ele está ali. Todos nele, todos nele. Onde é que ele está? Está aqui o meu pé. Vai subir a escada. Vai subir, vai subir. Eu e me. Olha ele todo furado, mano. Estou tirando nele também. Já era, já era. Boa, meu filhozinho. Venho aqui, venho aqui. Eu não estou, venho aqui. Está aqui um barril. Eu acho que não, tu também tem. Eu vou tirar lá para baixo. Vou tirar lá para baixo o barril. Olha, vou pegar esse e vou correr para lá, hein. Beleza. Mete pé. Cada um só, cada um levar um, a gente consegue agora. Então vem aqui buscar, meu filho. Vem aqui buscar. Está lá embaixo, meu filho. Está lá embaixo. Não vem, meu filho. Sai, bumba. Tem aqui buscar, meu filho. Não, não, meu filho. Agora está lá embaixo. Ah, está aqui o gordo. Droga. Me protege, meu filho. Eu estou com o tanque na mão. Olha, quem que aguentou o gordo contra mim? Mata aí para eu passar a boa, meu filho. Mata, limpa, limpa o caminho. Estou matando, estou matando. Quer dizer, me matou o gordo. Mata aqui, mata aqui o outro gordo. Agora não consigo. Olha na minha frente, meu filho. Eu estou saindo. Estou tentando matar, meu filho. Você não tem arma, não, mano? Tenho, mas o melee aqui é melhor. Estou vendo. Estou tentando. Beleza, beleza. Vai buscar, meu filho. Vou buscar, vou buscar, vou buscar. Só faltas tu. Ok, então eu não vou nem sair daqui. Já vocês estão trazendo. Só dá o cover, então. Beleza, beleza. Já estou a ir com o décimo segundo. Opa. E... Reloadando. Mata esses gumbas aqui, Maffil. Eu estou com um bagulho na mão, peraí. Aí, agora tem um gordo. Quero que eu desça? Quero, quero, quero. Não, queremos. É que o Maffil suba só. Calma aí, eu estou muito encurralado agora. Peraí. Eu tenho que... Ah, não tem vida. Vou descer para pegar o Maffil, mano. Putz, peraí. Eu vou aí, Maffil. Tá. Eu vou me curar, eu vou me curar. É que tem muito bicho, velho. Não tem nada. Deixa de ser preguiçoso. Estou destruindo um gordo. É assim, tu destruiu o negócio de... Está na minha mão, está na minha mão. É só mais um barril, pessoal. Vocês conseguem. Vamos, vamos, vamos. Eu vou ajudar. Vamos, vamos, vai, vai, vai. Está com o bagulho na mão? Eu não. Eu também não. Está ali no chão. Estou me curando, peraí. Vem aqui, Maffil. Vem aqui, Maffil. Estou indo, estou indo. Estou subindo, estou subindo. Ai, sobe. Vem lá, cara. Peraí, onde é que está o Venom? Estou aqui, estou do lado do Maffil. Eu não sei, está bugando. Vai, vem, vem. Vem, não, vem. Vamos tentar. Ah, caraca. Bora, subam aí, subam aí. Sobe, sobe, sobe. Vai, equipa. Vai, último. Pronto. Honrem a minha morte. Agora, ó. Entra no helicóptero, entra no helicóptero. Eu vou entrar, mano. Eu também já entrei. Eu fiquei fora, Maffil. Temos que salvar o Maffil, espera. Por quê? Aí! Agora chega ali em cima o helicóptero esploide. Bum. Manifiar de pular no muro, velho. Ó o Nick, o Nick é o piloto, mano. Vocês não perceberam ainda. É, o Nick é o piloto. É claro, vocês é que não perceberam. Fingi que morri e fui buscar o helicóptero. Ah, pois foi. Em memória de Nick, mano. Até enganei o jogo. Vejam lá bem vocês. Daybreak, quase. Estes mapas são tipo top, 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 top. Sim, galera. Recomendo jogar esse mapa. Vocês viram. É muito bacana. Daybreak. E vamos trazer um mapa novo aí, né, Master? É isso mesmo. Fica como surpresa. Fica surpresa. Fiquem atentos ao canal. É. Fiquem atentos ao canal. Em princípio, devem sair amanhã ou além. Mas fiquem ligados que vai ter continuação, galera. Valeu, Mr. Nick. E aí, pessoal. Deixem só aquele likezinho para a gente ver se vocês querem mesmo que a gente faça outro mapa, né, Venom? Isso aí, Nick. Eu acho que o pessoal quer, mas vamos ver. Valeu, mano, Mafio. É nóis. Valeu, Master. Tchau, tchau, pessoal. Galera, obrigado por assistir e um grande abraço. Fiquem bem. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.